A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos aqui de Rio Branco tem todo um trabalho, toda uma organização para atender pessoas em situação de rua. Hoje a gente veio até a sede da Secretaria para conversar com Jefferson Barroso, ele que é diretor de assistência social e vai explicar para a gente como que todo esse trabalho acontece, como que é feita essa busca e quais são hoje os atendimentos prestados, oferecidos a essa população aqui em Rio Branco. Tudo bem, boa tarde. O Centro Pop é o equipamento de atenção à política da população de rua que o morador de rua pode procurar de forma mais imediata, porque o Centro Pop vai oferecer serviços, então você vai ter um atendimento imediato relacionado à saúde, vai ter uma orientação por ponto de vista da assistência de benefícios, vai tomar o café, vai almoçar. Então, no Centro Pop é um equipamento que fica no centro de forma direta. A política de atenção à população de rua é a porta de entrada a partir do Centro Pop. Diretor, e hoje nós temos quantas pessoas cadastradas nos serviços do Centro Pop? Em média, 125 pessoas almoçam no Centro Pop, mas nós temos 392 cadastrados com atendimento direto. Os números são maiores. Essa política está crescendo e ela tende a crescer à medida que a pobreza, a miséria e o desemprego também se acentuam. Então, cada caso realmente é um caso. Agora, nós conhecemos os casos dos 392. O Centro Pop hoje está em uma localização estratégica no centro da cidade. Tem algumas reclamações de comerciantes, de populares da região, moradores, mas é necessário que o Centro Pop esteja ali. É uma conversa social para quando for mudar o Centro Pop de lugar. Nós entendemos os reclames dos comerciantes, da população do entorno, porque os casos são complexos para assistência social. Agora, não dá para pegar o Centro Pop e colocar numa parte distante da cidade, porque a ideia realmente é um equipamento no Brasil inteiro para poder apoiar a população de rua. Então, se você tira um equipamento desse e coloca numa zona que não é vermelha, você vai acabar realmente distanciando. O morador de rua vai continuar na rua, só que sem atendimento do Centro Pop. Então, há toda uma conversa para que a sociedade seja entendida, mas a política de atenção à população de rua, que é a sociedade também. E além do Centro Pop, a Secretaria também oferece a Casa de Acolhimento Dona Elza. Como que ela funciona? Ela é um equipamento para o morador de rua que já está numa situação institucionalizada. A saúde já está numa situação mais complexa. Ele já tem que ter um atendimento melhor por parte do município. Às vezes, o Dona Elza se confunde um pouco. As pessoas pensam que é um equipamento para atender a população idosa, mas não é. Pode ser o idoso morador de rua. Mas a unidade Dona Elza, que fica lá na Cidade Nova, é uma extensão do Centro Pop. Passou pelo Centro Pop e precisa ser institucionalizado. O município está com responsabilidade daquela pessoa. E além do acolhimento, são dadas as alimentações, produtos de higiene e toda a assistência social necessária. Toda a assistência social. Eu sei que é uma preocupação imensa quando nós estamos nos sinais. Você olha o morador de rua, olha às vezes quem está em situação de medigância, olha quem é o migrante. O importante é entender que nós não temos como cercear a liberdade da pessoa de ir e vir, mas quase que todos que estão nas ruas, nos sinais, fazendo abordagem, uma população que a assistência social conhece, expande-se muito com os seus benefícios. Mas como cada caso é um caso, estão com suas histórias de vida e estão na rua. Entendi. E para ter o atendimento da Secretaria de Assistência Social, basta procurar o Centro Pop? Como que a pessoa em situação de rua pode fazer? Essa população é conhecida da assistência, porque nós temos o SEAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social. Diferente do CRAES, que nós temos que procurar no bairro, na regional, o SEAS, que é o Serviço de Abordagem, visita os territórios. Então, essa população de atenção à população de rua é conhecida. É uma extensão da Secretaria. Nós sabemos os estudos de casos de ambos e a gente tenta muito ajudar. Jefferson, então, muito obrigada pelas informações. Para quem ainda não sabia como que funciona essa assistência, esse atendimento, hoje a gente conseguiu esclarecer um pouquinho. Com imagens de Clériston Amorim, Aline Rocha para o Balanço Geral.